Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo, não tem mais Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só